Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? Quanto tempo né pessoal? Saudades de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa rotina aqui com vocês E hoje eu vim aqui no Rei do Real, que eu tô indo na Rolê agora, preciso resolver umas coisinhas e tô com todas as crianças aqui Tá a Luninha aqui ó, comendo rosquinha, tá a Isabela, tá a Cássia, a Alícia, enfim gente, eu já tava aqui sozinha refletindo novamente aqui A saga mãe com várias crianças começou gente, como assim Cris? Gente, a gente que tem bastante criança, a gente enfrenta um desafio né, já chega nos lugares pra começo de conversa Já começa aquela perseguição dentro de loja em alguns lugares né, as pessoas ficam andando atrás da gente Como se a gente, sei lá, não sei se acha que a pessoa vai mexer em alguma coisa, vai quebrar ou vai roubar, não sei Ah, até que hoje aqui foi tranquilo, normal, eu até já acostumei com isso Aí chegou na hora do caixa, a Alícia comprou um violãozinho, que já tem muito tempo que ela quer esse violão gente Então eu não achei Aí hoje por um acaso eu vim aqui comprar um lanchinho agora pra gente poder comer E achamos, mostra aí filha, esse violãozinho é um violão simples e tava R$5,99 gente, vocês acreditam? Olha só, mostra E toca de verdade gente, vocês acreditam? Eu falei o que? Vou desperdiçar a oportunidade, eu procurei esse violão outra vez e não encontrei Falei, vou levar esse violãozinho pra ela que depois a gente não acha Aí comprei o violão, aí ela tão empolgada com o violão, já veio tocando, eu passando as coisas ali no caixa Aí eu já tava pagando, só faltava colocar na sacola, aí já veio o rapazinho, não sei se é fiscal de frente de loja Aí ele já veio, ah passou o violão, aí a menina, não, já passei Não sei qual é o procedimento correto, eu não me lembro muito bem, eu já trabalhei como fiscal de caixa, né? É, geralmente a gente espera fechar a nota, né? Pra ver, mas eu acho que ele agiu corretamente de perguntar Mas aí as pessoas já ficam meio assim, né? Não sei se acha que vai sair sem pagar, sei lá Mas enfim, ainda tem que ir em outras lojas, então o dia tem a coisa pra mim compartilhar com vocês Porque a cada dia que a gente sai junto, a gente sempre tem muitas novidades, né? Olhares, comentários, enfim, mas faz parte, né pessoal? Faz parte Tem vezes que os outros pensam assim, nossa você tem três meninas, eu falo, não tenho quatro Os outros, meu Deus! Tem gente que pensa assim, ah que o mundo tá isso, tá aquilo, gente O mundo já é mal, as pessoas já são mal desde que o mundo é mundo, pessoal E mesmo a minha gestação, minha quarta não tenha sido planejada, foi a melhor coisa que me aconteceu, pessoal Então eu sou muito feliz por ser mãe de quatro, entendeu? Confesso que se eu fosse um pouco mais jovem e, não sei, tivesse me planejado melhor, tivesse um bom planejamento Eu teria bem mais, pessoal, porque eu acho lindo que a família é grande E a minha família não é grande, entendeu? E aqui a gente é grande e é unido, isso que é bom, né? Isso que importa E eu acho uma benção, pessoal, as pessoas quando vêm assim, eu não sei se é com sentido de querer diminuir a gente Nossa, mas você tem quatro filhos? Mas eu me sinto tão abençoada que eu não levo nem isso assim, nem como ofensa, pessoal Eu simplesmente, é a opinião de cada um, né? Você tem a sua, eu tenho a minha Eu sei que eu sou muito abençoada Que antes eu não tinha ninguém, não planejava ter filhos Mas Deus sabe tudo o que a gente precisa, né? E uma postagem até que eu fiz uma vez, Deus dá aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer Vocês podem ver que um tempo atrás eu tava indo a correria Ai, meu Deus! Pera aí! Aqui, gente! Ela tornou nesse carro em mim! Enfim, gente, conversando aqui com vocês e acontecendo aqui, né? Acontecendo as coisas do dia a dia Mas é isso, gente, não sei nem onde eu me parei Mas eu me sinto muito abençoada, pessoal, muito mesmo Às vezes as pessoas, até aqui no comentário, né? Ai, meu Deus, que gostoso! Que gostoso, gente! As pessoas, às vezes, querem ofender a gente com a questão do feed, gente Só que pra mim, pra mim, não surte efeito Porque eu me sinto muito abençoada Muito mesmo, pessoal! Muito abençoada mesmo! É um prazer, gente! É um prazer! Enfim, então eu vou continuar com a minha rotina Vamos ver se hoje vai ter mais surpresa Ou se vai ser um dia tranquilo Porque tem dia que é tranquilo Mas, geralmente, sempre tem uma coisa ou outra que acontece Então vamos ver como é que vai ser Gente, agora a gente tá aqui na rua da Tacadão Que aqui a gente achou um... Olha a Luna querendo pegar o celular Elas estão aqui e acharam o pé de acerola Que a Luna também tá querendo pegar Gente, é o dono da casa aí, ó Vamos embora É que não é uma casa, mas tem o moço aqui Gente, o moço deixou O moço tá pedindo pra gente entrar pra gente poder pegar Não, não, não Obrigada, tá, associante? Obrigada, tá? Ah, ele tá pegando ali, ó Pegando O moço tá pegando O moço vivente aqui tá pegando Olha lá, filha, você vai ganhar a vermelhinha ali, ó Ih, olha lá Ganhou a acerola, viu? Ih, ó Que bom, ó Ele já vai te dar, ó Aí, Caça, pega aí Muito obrigada, tá, moço? Opa Ó, vermelhinha Olha Abre a sacola aí, ó Abre a sacola Vou lavar E aí E aí Pessoal Olha, chinelo da Alícia Ela já até abriu Toma, Alicinha Esse aqui é da Isabela Olha que bonitinho Aquele um pretinho assim também Mas não encontrei da minha numeração Aí tem aqui que sujou de acerola O da Cássia Que eu achei bem bonito Esse de glitterzinho E tem o meu também que sujou de acerola, né? Que as crianças botaram acerola na sacola Aqui, olha que lindo, ó Tem um detalhe aqui, ó Acho que tá vaiando Deixa eu desligar o flash aqui Pera aí Ó Ficou melhor Olha só Tem um relevo Esse que tá valendo Ele é meio quadradinho Essa aqui é a minha numeração Tá vendo? Olha que bonitinho Ele é meio cinza Gente Aí eu tava aqui falando com elas Quase cem reais chinelo agora Porque eu precisei comprar pra todo mundo esse mês Quase cem reais chinelo, gente Mas muito bonitinho Tá vendo? Aí a questão dos cem reais Não é nem pelo dinheiro É pra dizer quanto a família é grande, né? Se for comprar chinelo Dá quase cem reais Então, pessoal Acabei aqui de encerrar a primeira parte do meu dia, né? Que foi já colocar a Cassi na escola Já peguei a Isabela E hoje, gente Desde sete horas da manhã Tá um sol aqui De sete horas da manhã Quando eu fui levar a Isabela Já tava um sol Que parecia de meio dia, pessoal Tá bem quente Mas eu gosto, gente Confesso que eu gosto do calor Mas enfim Gente, eu vou ficando por aqui E eu vou liberar mais um vídeo Hoje pra vocês Tá bom? Eu vou ficando por aqui Não teve muita surpresa nesse dia Graças a Deus Muito pelo contrário Até aqueles lugares que a gente foi A gente, graças a Deus Foi muito bem recebido Recepcionado A rua também não tava muito cheia E foi uma benção A gente tava tranquilo Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui Beijo pra vocês Fiquem com Deus E aguarde aí Que já já eu solto outro vídeo aí no canal Tá bom? Tchau